Bom dia, galera! Vocês estão vendo? Matias tá de folga hoje, né? Como sempre. Sempre invento alguma coisa pra fazer, né? Passar uma situação que tava acontecendo aqui com nossa... nosso painel. Painel de instrumento da moto, hein? Bom, vocês sabem que eu compro paralelo, né? Eu não vou comprar original. Algumas coisas eu compro original. Outras é paralela mesmo. O painel... eu comprei um painel paralelo. Novo. Bonito. Funcional. Porém, tem um detalhe, galera. Que às vezes... a gente que já tem mais tempo dirigindo aí na estrada, fazendo viagens, a gente que já dirigiu bastante, tanto carro quanto moto, a gente adquire um pouco de experiência na questão de detalhes. E um dos detalhes que eu percebi desse painel, primeiro, né? O que já me deixou na mão foi o marcador de combustível. Ele estava entrando na reserva e acabou. Nem entrou na reserva. E acabou o meu combustível. Então, fazia poucos dias ainda que eu tinha colocado ele, então eu não tinha muita noção. Ele tem diferença na medida, tá? de um painel novo para o painel novo, né? Que é o paralelo com o painel original antigo. Então, ele deu diferença aí. Não sei se é... Como é que fala? Eles falam lá... Calibragem, né? Do mecanismo. Esse é o mecanismo da antiga. Ó, eu desmontei o painel da antiga todinho. Tirei todas as peças. Só a carcaça dele que está quebrada. Então, eu removi as... Todas as bobinas, os bulbos, as coisas, né? O chicote, inclusive, ó. Original. Chicotinho original. Bão. Está funcionando. E tirei também o odômetro, né? O marcador de velocidade, o velocímetro. Também. E outra coisa que eu percebi também foi que tem diferença na velocidade, tá? Aqui marca, pra mim, 100 por hora. Estava fazendo o teste speed pra testar esse painel pra ver se ele estava marcando certo. Também é descalibrado. Está descalibrado. Ele estava marcando aqui 100. E no GPS do celular, ele estava marcando 120. Entendeu? E eu senti essa diferença mesmo. Quando eu troquei de painel, na minha, quando eu andava 100, 110, era 100, 110. E nesse aqui, pra chegar em 120, eu tenho que esguelar muito a moto. Eu percebo, que anda bastante, a gente percebe que está fora do limite de velocidade. Está na velocidade acima daquele que você já está acostumado. A 100 por hora, você tem uma noção o quanto que está. E aí eu percebi essa diferença. Vendo isso, eu já... Primeiro, as duas coisas, né? Marcador de combustível, que marca... Chegou na reserva aqui, quando chega na reserva, acaba. E depois, essa situação do KL por hora, né? Que também deu diferença. Então, o que eu vou fazer? Vou desmontar o meu painel. Vou utilizar essas peças do original, antigo, né? Que é o marcador de combustível. E o eodômetro, né? O marcador de velocidade, velocímetro. Esses são os nomes que eu conheço. Então, não sou técnico, não sou especialista, mas a gente faz algumas coisas pra melhorar. Beleza? Então, esse eu já desmontei, que é do painel velho, que é o original da Honda. E vou desmontar agora o painel paralelo pra colocar esses marcadores aqui, o de velocímetro, né? De velocidade. Que tá, inclusive, no KM certo, original. E o de combustível também. Pra ver como é que fica. Beleza? Acabar de montar aqui. Vou tentar mostrar alguma coisa aqui pra vocês. Não dá pra fazer passo a passo. Sozinho, gravando. Então, fica meio ruim. E o vídeo fica muito longo também. Então, acho que não é viável. Tem gente que não gosta de vídeo muito longo. Eu gosto. Se há algo que eu preciso saber, eu vou lá e assisto. Mas nem todo mundo quer, né? Assistir, ninguém quer. Quer que vai logo, vamos direto ao assunto e resolva logo. Bora que bora, né, galera? É isso aí. Vamos lá. Eu vou desmontar aqui e já volto com vocês. Ó, pra desmontar aqui a parte do painel, a carcaça, são um, dois, três parafusos pra soltar essa carcaça de fora. Chave Philips, tá? Ou estrela, né? Conforme cada um conhece, ó. Tem esse, esse, tem esse, e tem do outro lado aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Também. Opa. Aqui, ó. Beleza? A gente vai soltar eles. Já volto com vocês aí. Após desmontar, tirar a carcaça, né, essa parte preta, você vai ter aqui a parte do painel, a parte de trás. Agora, pra gente tirar essa parte daqui, desacoplar da parte da frente, nós temos que soltar esse parafuso aqui, ó. Philips, é um, dois, três, pequenininho aqui em cima, e quatro. Mais um aqui. Aí, essa parte vai sair. Aí a gente vai fazer o que? A gente vai soltar os demais aqui, que é o do conjunto, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Esses três aqui, são os três do marcador de combustível. O único que vem pro lado de cá é o do, da lâmpada, né, que clareia dentro do painel só. O velocímetro, ele não recebe energia de, de forma alguma, tá? Ele funciona analogicamente. É mecânico, né? Sistema mecânico. Beleza? A única parte que recebe energia aí pra poder eu não sei qual que é o nome que se usa, né? Potenciômetro, acho que o potenciômetro que tem aqui pra receber a carga pra saber a medida do combustível no tanque. Então, é o lado que tá aqui e as luzes, né? As luzes do painel aí. As luzes do painel de instrumento que é as partes que indicam seta, farol alto, né? E as luzes do painel. E neutra, né? Também. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, galera, solta os parafusos dos instrumentos que você vai ser substituído, tá? Que é o marcador de combustível, tá vendo? Solta eles. E o do velocímetro que solta eles pra poder na hora que você tirar aqui a parte da carcaça pra liberar a frente, você não tem que escorar aqui direto na base onde você tá mexendo ou na bancada e não danificar aí os ponteiros, né? Os comandos, beleza? Então, primeiro você solta eles aqui pra ficar mais fácil. Depois é só soltar o da carcaça pra abrir aqui. Então, já vou soltar eles já. Aí, galera, após a remoção tá solto, tá? Aqui, tá? Já caiu o nosso o nosso marcador de combustível, tá vendo? Isso aqui eu vou remover essa parte de trás ou usar essa tela e o ponteiro novo. Beleza? Olha. A moto tá 0km, olha aí, 193km rodado. Mentira! Então, a gente vai fazer a substituição e aqui a gente vai substituir aquela peça ali que é o marcador do de combustível. Tá marcando errado também. Já tirei, ó. A gente vai usar aqui somente remover essa peça. Olha, o paralelo. Olha como é que dança. O outro não é assim, não. A proteção aqui, ó. A caixinha. O outro é bem firme. Bom, vamos substituir aqui. A gente já volta. Mais uma dica pra quem for mexer com o painel. A hora de você remover... Você precisa remover esse ponteiro aqui, tá? Do marcador de velocidade pra você poder conseguir tirar essa peça e soltar esses dois parafusinhos. O que é que você faz? Com a ajuda... Não tem a ferramenta certa? Uma chave de fenda? Você apoia aqui, ó. Ó. No parafuso. Estão vendo o parafuso aqui, ó? E vocês vão forçando. Força um pouco um lado, força um pouco o outro até que ele faça isso, ó. Consegue fazer a remoção dele, tá? Pra não riscar o painel de instrumento, não danificar. Beleza? Já estamos colocando aqui o... O marcador de velocidade, o velocímetro, né? O odômetro. Já o antigo. Na capinha nova aqui, ó. O parafuso que vai aqui, ó. Que ele pega na carcaça. Ele passa por cima da... Então, marcador, né? E desce e passa a carcaça daqui do... Do mecanismo. Um detalhe, tá? Passar um detalhe pra vocês. Esse... Parafuso do novo é mais grosso. Então, a gente está utilizando o parafuso original da carcaça, que é da parte de baixo aí, que é o que a gente está utilizando, tá? Com cuidado, pra não danificar, não riscar o... O... O marcador. Vai ficar feio, né? O marcador novo, riscado. Então, bastante cuidado, cautela, sem pressa. Você vai fazendo. Pronto. A gente vai utilizar nele aqui, ó. O ponteiro antigo, tá? Que o ponteiro do moderno, ele é um pouquinho menor. E... Tem diferença, tá? O encaixe aqui, ó. Ele é... mais fino. E o encaixe do antigo é mais grosso. Então, tem que utilizar o... Vamos utilizar o ponteiro do mais grosso. É só encaixar. Assim como removeu, pra colocar no lugar, coloquei de volta, já tá no jeito. Aí, se já tá pronto, pra poder ser montado na caixa. Ó, galera. Outra coisa que eu vou fazer. Dá uma olhada. Tudo preto aqui, né? Sem marcação nenhuma. Ó, o do original. Ronda. Eu vou remover essa capinha aqui. E vou colocar essa capinha. Tá escrito Ronda, que é do original. Fica melhor, né? Ó, com o auxílio do ferro de solda, eu derreti aqui, ó, a parte que prende a... Aquela capinha preta, ó. Tá vendo? Aqui tava o Ronda. E eu não vou utilizar esse mesmo tipo de... Fechamento, vamos dizer assim, né? De cola pra travar. Eu vou usar um... Eu tenho uma silicone boa aqui. Eu vou usar uma silicone ou uma dupla face, tá? Porque... Pra não correr o risco de derreter, né? A parte de trás do... Do painel de instrumento. É o que marca, né? Aqui a... Onde tem aqui os marcadores, né? Do combustível, essas coisas. Então, aqui eu derreto pra remover o outro, tá vendo? Só pra remover e coloco esse no lugar. Ó. Tá vendo aí as marcas aí da onde eles derreteram aqui, ó? Aqui e aqui. Beleza? Vamos fazer isso aí já. Pronto, galera. Removido, ó. Do novo. Só montar o outro no lugar aqui porque tá escrito Ronda. E colocar... Cada coisa no seu devido lugar aqui e montar. Bora lá. Colocando aí o... O marcador aqui, o... A parte eletrônica aqui, né? O antigo. É o velho, ó. Na plaquinha aqui nova. Né? Bora ver como é que fica, né? Olha aí, galera. Ronda. Removi esse que não tem nada, ó. E coloquei o da Ronda. Eu acho que não vai precisar nem de cola nem nada porque ele entrou bem apertado e travou no lugar. Ó. Aqui é só eu passar a ponta do ferro de solda aqui no fundo aqui só pra dar uma... Vedada legal pra poder realmente não sair. Mas ele entrou forçado. Ficou chique! Ha-ha! Aparece esse painel original. Outra dica aí, galera. Aproveitar que tá desmontado, né? Essa parte aqui do velocímetro. E ficou uns dias parado. Então a gente vai fazer uma lubrificaçãozinha aí. Olhinho, sim. A gente vai dar umas duas, três gotinhas aqui onde vai o cabo, tá? Pra ele dar uma lubrificada na parte interna lá dentro dele lá. Mas ele é só pra desencargo. Eu ouvi falar do desencargo? Desencargo de consciência. Outra coisa que eu vou fazer, galera. Eu vou montar nesse painel. Eu tenho alguns LEDs, né? Que tava no outro aqui, ó. Painel velho. Dois LEDs. Que é pra clarear o painel de instrumento. Eu vou utilizar esses dois LEDs. Eu vou substituir. Vou pegar o do chicote original aqui. Eu vou substituir. Pra poder colocar os LEDs. Vai dar uma... Uma claridade melhor. Beleza? É nóis! Agora estamos fazendo aqui a montagem da... Do marcador de velocímetro no lugar. É só fazer o processo inverso. Não tem muito segredo. Não sou técnico não, galera. Não sou técnico. Não sou especialista. Mas a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento em cada coisa, né? Bom, agora é a outra parte que a gente vai montar. Que é a parte do marcador de combustível. Seta, né? O marcador de combustível, seta. O barulho alto, neutro. Aí, galera. Tá montado, hein? Essa parte nova e essa parte nova. Ou seja, os dois mecanismos novos aqui. Agora vamos terminar de fechar. Já volto com vocês. Aí, galera. Aqui é o seguinte. Eu encaixei no lugar aqui. Agora a gente vai colocar os parafusos novamente. Cada um no seu lugar. Depois colocar a capa preta. Capa preta. E aí, finalizar. E montar de volta na moto, né? Parafusado, tá? São esses aqui. Da... Os laterais, tá vendo? Esses dois aqui, ó. Esse. Mais esse. Mais esses pequenininhos aqui, ó. Um aqui. Outro aqui. Tem que estar bem colocado, bem apertadinho. Galera. Bem certinho. Não precisa apertar até esguelar, não. Para poder... Não... Se na chuva ou lavar a moto, não pegar... E não entrar água, não dá infiltração. Beleza? Agora nós vamos com essa parte aqui, ó. Que é a parte dos chicotes, tá? Aliás. Eu não troquei ainda. Ó. Vou substituir aí as lâmpadas do... Do painel aí. A qual a gente... Eu havia comentado que é os LEDs. Os LEDs. Vamos ver aqui já. Ó. Os dois que são responsáveis pela iluminação do painel na parte interna. É esse fio. Tá vendo? Verde. E o marrom. Tá? Esses aqui é o que a gente vai substituir. E botar LED. Ó. Do outro lado é a mesma coisa, ó. Fio verde. Verde. E marrom. Tá vendo? Isso aqui, ó. Então é esses dois aqui que a gente vai fazer a substituição e colocar LED. Se quiser colocar LED em tudo, pode colocar. Mas... Eu não vou colocar em tudo, não. Vou colocar só no iluminação do painel mesmo. Que tá bem clarinho. Funciona bem. Beleza? Uma dica, tá? Quando você for fazer a remoção. Aqui, ó. Do chicote. Tirar a lâmpada. Você tira e olha a posição que tá. Pra você substituir igual, tá? Por exemplo, aqui no chicote aqui. Eu removi. E eu vi a posição que tava. Porque, não sei se vai dar pra focar e vocês verem. Um lado, tá vendo? Não tem fiozinho. Que é o contato. No outro tem, tá vendo? Então, se você tirar aí esse que tiver pra cima, você tem que colocar igual o outro. Se você colocar diferente, não vai funcionar, tá? A polaridade tá invertida. Então, você tem que colocar igual. Tirou. Como tava funcionando, então é o jeito certo. Coloca na mesma posição na hora de substituir. Pra você não perder aí o trabalho de ter que desmontar tudo de novo pra poder colocar. Beleza? E na hora de montar, lá na moto, encaixou antes de fechar tudo? Faz um teste. Liga no chicote lá na vida chave e faz um teste. Vê se acendeu tudo, tudo certinho? Show de bola. Aí, manda bala. Agora, nós vamos colocar essa parte aqui, que é a parte preta. E passa aqui por dentro. A capa preta. Chicote, né? Chicote da partida aqui, da chave, né? E o nosso chicote do painel de instrumentos. Beleza? Encaixa aqui tudo no lugar bonitinho. Parafusa novamente. E tá pronto. Olha, que chique. Só parafusar. Não vou mostrar, porque não. É perca de tempo. Beleza, galera? Mas o painelzinho vai ficar... Eu acredito eu que agora vai ficar marcando tudo certinho. Tanto a velocidade quanto o combustível, né? O marcador de combustível. Que pra mim eles estavam descalibrados. Beleza? O processo de montar na moto eu não vou mostrar. Porque tem vídeo aí no canal. Eu fazendo a substituição do painel. E aí eu mostro passo a passo. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. O link desse vídeo, tá? Pra quem quiser assistir. Ver como que faz pra tirar o painel. Pra montar o painel. O farol. Que eu troquei também na época. Há um mês, dois meses atrás, mais ou menos. Beleza? Peço pra você aí que gostou. Deixe seu like. Se inscreva. Pra fortalecer o canal. Tamo junto, galera. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fui.